A minha conversa hoje é com todas as mães de São Paulo. E é realmente difícil aceitar que no estado mais rico e desenvolvido do Brasil ainda exista tanta desesperança, tanto medo, tanta insegurança quanto ao futuro. A mãe faz tudo pelos filhos, né? E eu queria saber o seguinte, o que preocupa as mães? É, meu filho está saindo agora do ensino médio. O que me preocupa muito agora é a fase de emprego. Se ele vai ter oportunidade naquilo que ele gosta, que ele está fazendo. O seu filho está terminando o ensino médio. E aí? O que vai acontecer com ele? Aí tem duas coisas importantes. Primeiro, a gente tem que dar uma educação de qualidade. O que é educação de qualidade, na minha visão? É aquela que a gente prepara o jovem para esse mercado de trabalho que é cada vez mais competitivo. É por isso que a gente está criando um programa chamado Jovem Aprendiz Paulista. Que é fazer o seguinte, abrir as portas do mercado de trabalho. Fazer com que microempresas, pequenas empresas... E por que micro e pequenas empresas? Se você for numa comunidade, numa área carente, numa favela, você vai ver vários pequenos negócios. Então, vai fazer com que esses pequenos negócios possam ter aprendizes. E o Estado vai subsidiar o custo do estágio, o custo do aprendizado. Então, você vai ter aquele jovem tendo a sua primeira experiência profissional. Se a gente abrir essa porta para o jovem, eu estou tirando ele da possibilidade do crime. Hoje eu sou mãe. Antes eu era uma adolescente. Hoje eu sou mãe. Eu tenho uma certa necessidade de aproveitar o jovem. Porque eu perdi um jovem. Tem um mês que eu perdi um jovem. Por quê? Porque eu não tive essa oportunidade de poder dar um trabalho para ele. Desculpa, gente. Fica à vontade. De poder ajudar ele mais do que eu sempre ajudei, porque eu criei sozinho. Só que eu tenho mais um e eu não quero perder ele. Eu quero poder fazer por ele o que eu não consegui fazer por esse de 17. Parabéns pela sua fortaleza, porque não é fácil perder um filho e ter força para seguir em frente e pensar nos outros. E pensar em todos os outros jovens. E olha como as coisas estão relacionadas. Se você tem uma escola de qualidade, se o jovem está indo para a escola, se você está dando esperança para ele, se você está dando perspectiva, você está afastando ele do crime. Eu tenho um filhinho, um Vicente, que ele tem um ano. E eu sou mãe solo. Eu tive que sair do meu trabalho para cuidar dele. Ele estava com seis meses e eu tive que colocar ele na creche. E é difícil, porque eu não tenho outra renda. É, que nem eu vim de Rondônia para cá também, meus filhos eram todos pequenininhos, né? Aí eu peguei e comecei a incentivar meus meninos a trabalhar também. Mas eu, junto comigo, era pequenininho, eu não podia pagar para ninguém cuidar, né? Eu já ouvi isso aqui mais de uma vez. As mães, às vezes, não conseguem trabalhar porque não tem que deixar seus filhos. E aí, uma coisa importante, principalmente, para quem tem filho pequenininho, como agora você tem, como o seu, que é a creche. A gente precisa ter 100% de vaga para atender todas as mães que têm filho pequeno. Porque é a creche que vai dar tranquilidade para a mãe poder trabalhar. Sobre o ensino técnico, eu acho que é bem difícil do adolescente conseguir entrar. O que você poderia fazer para o aluno hoje do ensino médio? Olha, a gente está atento a isso. Para que o ensino profissional funcione na escola, como é que a gente vai fazer? Nós vamos ter a escola de tempo integral. A gente vai começar a formar o profissional. E nós vamos conjugar essa formação profissional com o estágio. Então, eu estou dando parte do tempo. Formação profissional e parte do tempo eu estou botando ele para trabalhar na pequena e micro empresa. Estou botando ele no estágio. Bom, obrigado pela conversa. Mas, para mim, foi um grande prazer. Obrigado. Eu quero trazer um pouco de alento e esperança para o coração dessas mães. Transformar a realidade dos jovens de São Paulo é um compromisso que eu assumo com vocês, aqui e agora. Eu sou engenheiro, sei muito de planejar, construir coisas, mas eu também sei que a obra mais importante que um governo pode fazer é cuidar das pessoas. Cuidar de quem mais precisa e, principalmente, cuidar das suas crianças e jovens. Mas, nenhuma outra ação ou obra do governo vai fazer sentido se antes a gente não garantir a todas as mães de São Paulo que seus filhos terão um futuro de verdade pela frente. Uma vida produtiva, digna e feliz. São Paulo tem os recursos. Eu tenho a determinação. E, ao lado dos pais, é nossa obrigação oferecer isso a eles. Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Pós-lipés. Começa agora o programa Dade Governador. Se tem um cara paulista nessa disputa, eu sou eu. Não é porque o Tarcísio é de fora. É porque eu sou paulista mesmo. Fui para o Votuporanga, sou cidadão votuporanguense, fui para Andradina. A família da minha mãe é toda de Aparecida, os Murad e os Guçain. Minha família é conhecida no interior. Eu gosto do interior. Sou muito paulistano, fui prefeito de São Paulo. Mas metade da minha família é do interior. Passava as férias, até os 20 anos passava as férias no interior. Eu conheço esse interior. Em 2019, quando Wilson Witzel era governador do Rio de Janeiro, ele acabou com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Este Witzel, para quem não se lembra, foi caçado recentemente por crimes de corrupção. Ele havia chegado ao governo do Rio com apoio de Bolsonaro e do partido do Tarcísio, que aliás, é o mesmo do Crivella. E aí você pergunta, o que é que esse assunto do Rio tem a ver com São Paulo? Calma, eu explico. O candidato, Tarcísio de Freitas, que é carioca, já disse que quer trazer aqui para São Paulo o mesmo modelo fracassado de segurança do seu estado. Isso é grave. Veja a matéria da Folha. O texto diz, para especialistas, esse modelo pode ser um retrocesso. Esse candidato, carioca, que disputa o governo do estado de São Paulo, não tem programa de segurança pública. Por isso que traz uma proposta desastrosa, que não deu certo no Rio de Janeiro para São Paulo. Completamente temerário. A gente não pode brincar com a coisa dessas. Hoje, as milícias ocupam uma área no Rio de Janeiro que é quase do tamanho do município de Santos. Já o Comando Vermelho controla a vida de mais de 2 milhões de cariocas, duas vezes o número de habitantes de Campinas. Veja o que dizem os moradores do Rio. Melhorou nada, só teve pior ano. Não tem briga, assalto, roubo, não tem como. Porque está perigoso. Não me sinto segura. Mas vamos ver o que é que o paulista pensa disso. E ele vem do Rio de Janeiro, que é confirmado com a bandidagem lá. Nós somos pessoas mais pacatas, mais sossegados, né? E ele quer trazer esse modelo de lá para cá, para quebrar a segurança pública do estado de São Paulo? Não dá para aceitar uma coisa dessa. A nossa força policial é a melhor do Brasil. É, no mínimo, falta de respeito. Um candidato apresentará ao eleitor uma proposta que já se mostrou fracassada em outro estado. É a prova de que meu adversário não conhece e nem tem compromisso com o São Paulo. Ao invés de promover a integração e o planejamento conjunto contra a criminalidade, meu adversário quer promover uma divisão entre as forças de segurança do estado. São Paulo e o povo paulista merecem mais respeito e consideração. Fique de olho, porque quanto menos eficiente for a segurança pública em um estado, mais oportunidade de lucro para os grandes empresários da segurança privada. Tire suas conclusões e fique de olho. Modelo carioca na segurança de São Paulo? Aqui não. Eleito governador, você pode ter certeza. A segurança pública estará sob o comando direto do meu gabinete. As polícias estarão unidas, integradas e serão valorizadas. É um compromisso que eu assumo com toda a população de São Paulo. Quem conhece São Paulo, eu digo que vote no Haddad. Haddad, altamente conhecido, do interior paulista. Eu vou aumentar gradativamente o efetivo das polícias. Reestruturar e valorizar a carreira, estabelecendo o piso salarial. Também vou criar os círculos de segurança. O primeiro perímetro do círculo vai contar com uma base policial. O segundo, com patrulhamento a pé e com bicicletas. E o terceiro, com a patrulha motorizada. E vou expandir para todos os batalhões operacionais da polícia as câmeras dos uniformes. Está comprovado. Elas protegem a vida do policial, da população e aumentam o número de flagrantes. Vou chamar para a mesa do governador a responsabilidade da segurança. Haddad é um homem de palavra. Conhece São Paulo. Você pode confiar. Agora vamos ver como se comporta o Tarcísio. Veja o que ele falou sobre criar mais secretarias quando estava na frente de bolsonaristas. A ideia da separação das secretarias. Cada polícia toma uma secretaria. O senhor é favorável? Sou favorável e parece fazer muito sentido. Já adiante da imprensa, não sustenta o que fala e diz que não vai criar nada disso. Vergonhoso. Sobre tirar as câmeras dos policiais, ele se faz de sensato numa entrevista. O senhor vai retirar as câmeras caso eleito? Eu vou reavaliar a política pública. Mas quando está na frente do chefe... Então você, governador, acaba com a câmara. Não faz o menor sentido teclar. Feio, Tarcísio. Lá na sua terra o nome disso é K.O. Aqui em São Paulo se chama mentira. E a gente não aceita. E aí Obrigado.